Em plena paisagem natural de Castro Laboreiro, Madalena Lima transformou um sonho de criança em realidade. De ruínas à beira-rio, recuperou dois moinhos com alojamento, uma forma de turismo em espaço rural. Gostava da montanha e gostava de desenhar. E vinha para aqui fotografar coisas da montanha. E o meu sócio, Didier, é daqui. E nós encontramos-nos, nos enamoramos, e depois eu sempre tive o sonho de ter uma cabana na montanha. E ele descobriu este espaço, que era a antiga fábrica de chocolate que estava abandonada. E, portanto, comprámos o espaço. Entretanto, eu entrei no curso de turismo, que abriu em Melgaço. E formei-me lá como técnica de turismo. e surgiu a ideia de transformar esse espaço em casas para alugar. Com um pé na estrada, outro na montanha, os dois moinhos estão localizados de forma estratégica à entrada da Vila Rayana. São produto da natureza porque, na sua concepção, houve o cuidado em manter a traça original. Mas, pronto, como o Cássio de Laboreiro faz parte do Parque Nacional Peneda-Gerês, o projeto é aprovado pelo parque, pelas águas e pela Câmara. E foi muito complicado. Mas teve o seu lado positivo, porque nos orientaram também a guardar a arquitetura original dos edifícios. E o resultado ficou bem. Também no interior de cada moinho, se respiram os costumes da terra e a tranquilidade genuína daquelas gentes. Eu penso que é o espaço natural, é envolvente e, pronto, e também o conforto que eles têm no moinho. Adormecer ao ouvir a água correr é muito agradável. E eu acho que as pessoas procuram mesmo o ar puro e sossego. Um serviço turístico complementar que tem dado frutos. Aos moinhos de alojamento já chegaram turistas provenientes das mais variadas regiões do país e do estrangeiro.